eles foram numa casa de acolhimento de crianças, são crianças que são abandonadas pela família, ou com maus tratos, e essas famílias passam, essas crianças passam a ser do Estado, entre aspas. E aí eles foram numa casa de acolhimento, que tem na zona sul de Porto Alegre, com 55 profissionais, que trabalham, são caras da Trider, pra reformar todo o espaço. E eu cheguei lá, os caras estavam botando abaixo pra levantar de novo o espaço, e as crianças por ali tomando refrigerante, todos os prestadores de serviço do Trider. Do Trider. Não foram todos, mas tipo assim, 50 foram lá. E os caras doaram um dia inteiro de trabalho, e mais de um dia, pra renovar o local, pras crianças terem um local mais bonito, sabe? Cara, tipo assim, era impossível. Os caras trabalhando, cara, chorando de emoção. Tô falando, sabe? Eu vi o cara pregando coisa, arrumando o Porto. Não, ali era bonito. Ali era bonito, sabe? E eu falei assim, cara, que tarde foi essa que eu vivi, cara? Uma tarde que tu olha e fala assim, olha... Agora eu entendi. Tá rolando, cara. Tem um monte de gente fazendo esse país melhor, sabe? E aí tu entrou no Twitter e a gente tinha um cara xingando. Ah, mas aí os caras não pegam essa vibe, né? Então é isso aí, entendeu? Tem gente trabalhando sério aí pra fazer a vida das outras pessoas melhores. Que ótimo, sensacional. Então um beijo pra Camila e toda a turma do Trider. E essas próximas empresas, que é o The Fools e também Odonto Imagem. São as três empresas que fizeram uma tarde bem mais feliz, assim, de ver as pessoas fazendo. E um beijo pra a criançada que vive uma situação tão difícil, assim, sabe? E aí tu vai lá e pega o gurizinho no colo e faz um carinho em ti. E aí tu sabe que o background dele foi doloroso pra cacete, sabe? É verdade. Eu acho que é importante a gente sempre olhar pras crianças que não têm esse amparo da família. Eu mesmo, quando tinha dinheiro, fiz uma boa ação no orfanato. Eu cheguei lá e convidei... O Dado Arthur Gubert, dono do personagem. Cheguei lá no orfanato e convidei todo mundo. Ó, vai todo mundo comigo pro Beto Carreiro. A felicidade dele foi sem fim. Mas ninguém conseguiu porque não veio a autorização dos pais. Então a gente não conseguiu fazer a... fazer a viagem até lá. Mas a boa ação, a intenção, é o que importa. É verdade. E uma das vantagens também é o grupo da família pra segurizar a... Não, 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 não. O que tá acontecendo? O que é isso, cara? Não, o que é o cara? Eu não tô entendendo, cara. Por que que vocês tão indo, cara? Mas eu não quero ir junto. Eu não quero ir junto com vocês. O Paulista é incrível. Ah, é. O Paulista é incrível. Eu não quero ir junto com vocês nesse bonde aí, cara. Não, não. Precisa ir. Ai, seis e meia da tarde. Manda uma parança aí, então, Arthur. Tinha uma ainda aí, gatilhada. Com as férias programadas do Decolar, Túlio. Fui na padaria e perguntei pro atendente. Tem sonho? Sonho. Na padaria, né? Isso é uma piada, pô. Não, é uma história real. Ah, tá bom. Tem sonho? Tem sonho? E a atendente respondeu. Como é que eu vou contar isso pra ela agora, cara? Cara, fala. Te vira, meu. Tem sonho? Eu tinha. Mas daí? Mas daí? Mas aí eu tive que começar a trabalhar muito cedo e aí... E aí, não consegui estudar e realizar o sonho de ser médico. Cara, que... Poderia ter melhorado ela. Cara, sei lá. Tem sonho? Tem sonho? Tem. Eu gostaria de ter sido astronauta. E morreu. Acabou, pronto. Gostaria de ter sido astronauta. Tem sonho, sim. Gostaria de ter sido médico. Tinha, mas engravidei aos 15 anos. Pô, Guilherme Santos. Como é que agora eu ia falar uma coisa dela? Tá, então tem uma piora ali aqui, ó. Olha o que é o material. Numa correspondência comercial. Vai. Numa... Nossa audiência que manda. A audiência mandou. Olha isso aqui, cara. Numa correspondência comercial. Dois pontos. D. Dois pontos. Oficiente. Para. Dois pontos. Plégico. Cara, que... Promoção de muletas e cadeira de rodas. Venha correndo comprar a sua. Quem foi que mandou isso? O cara... O Jack Dog do Projeto Fuck You. Quando é que o Projeto vai sair do papel? Acabou agora. Acabou agora. Não, que a gente chama de Projeto uma coisa que tá rolando. Não, porque eu não aguento mais os caras com esse Projeto. O pretinho básico que é o Projeto. Tá, do Fuck You, então. Não, mas uma coisa... Ele tem que sair do... Vem cá. Até quando um Projeto fica... Vamos tirar do papel, Fuck You. Ah, Fuck You. Fuck You. Nossa. Ó, meu, 26 minutos pra sete. Vai começar o feriadinho.